Convido você mais uma vez, Amir, mais uma vez amigo, que a gente não sabe que estamos fazendo uma pregação expositiva e sequencial no livro de Neemias. Então mais uma vez, há para falar o Senhor no livro de Neemias, hoje capítulo 9, para que a gente inicie o livro, o capítulo 9. Neemias, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 15. Neemias, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 15. Então, quem está ainda procurando, você pode ter como referência o livro de Salmos e aí voltar alguns livros. Você encontra no livro de Salmos, você volta aí alguns livros, o livro de Jó, e aí você chega no livro de Neemias, voltando aí. Neemias, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 15. Sejam irmãos já encontrados. Amém. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesus, Jesus, Abani, Cadimiel, Sebanias, Buni, Cerebias, Bani e Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesus, Acatimiel, Bani, Asamneias, Cerebias, Odias, Sebanias e Petraías disseram, levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade e eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo o bendizer e louvor. Só tu és, Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu o preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de U dos caldeiros, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu nome fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares a sua descendência à terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos felizeus, dos jebuseus e dos jircaseus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto é justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o que amou junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da terra, Porque soubeste que as tratam com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde havia de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado, lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e leis, por intermédio de Moisés, teu servo lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que, com mão levantada, lhes juraste dar. Olha aí mais uma vez. Pai, nos ajuda na leitura, Senhor, da tua palavra, no entendimento, na explanação, no receber da tua palavra. Teu santo Espírito, Senhor, esteja intervindo, ó Senhor, para que não somente sejamos apenas aqui homens vazios sem ouvir o Senhor, mas, Senhor, que estejamos atentos, de ouvidos atentos, Senhor, com o coração sendo movido pelo teu santo Espírito, para que possamos aprender mais do Senhor nesta noite. Te pedimos, porque somos dependentes do Senhor, somos teus servos, somos ovelhas do teu pastoreio. Fala conosco, te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje é acerca do quebrantamento do povo, e eu acho que deu para você perceber nos primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 5, o quebrantamento do povo, e o demais dos versículos 6 ao versículo 15, a exaltação a Deus. Então vamos ver hoje esses dois pontos, o quebrantamento do povo, e a exaltação a Deus, esse é o nosso tema da mensagem de hoje. E eu quero dizer aos irmãos que os grandes reavivamentos da história foram produzidos pela palavra de Deus. A gente viu na pregação anterior, na pregação passada, no capítulo 8, que o povo estava naquele ajuntamento solene, que o povo estava naquele culto, e o propósito do povo ir àquele culto, ir àquele ajuntamento, onde a gente ia ler o livro da lei, e ia ler para todos, o propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Esse era o propósito do povo, pregado sobre isso na semana passada. Então os grandes reavivamentos da história foram produzidos pela palavra de Deus. O próprio nosso irmão aqui, Marivaldo, quando chegou no momento da pregação, de chamar as crianças, para ouvir uma palavra ali, na salinha, na linguagem deles, e para a gente também ouvir aqui, Marivaldo leu, Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, com a palavra de Cristo. Então, não tem como surgir fé, ter fé, não tem como ter um reavivamento, um despertamento, não tem como houver um crescimento, um amadurecimento espiritual no meio de nós e em nós, se não for produzido pela palavra de Deus. Vimos no capítulo 8, que Neemias, ele se reúne com o povo para ouvir justamente a palavra de Deus. E vimos que no texto, acontece o que eu chamei, domingo passado, de pregação expositiva. Neemias abre o livro, Neemias, o que é que se faz na pregação expositiva? Uma pregação bíblica, lê o texto, Neemias lê o texto, Neemias explica o texto, Neemias que é, né, é, e alguns levitas, lê o texto, explica o texto, e depois aplica, porque muitas vezes precisamos também perguntar o que esse texto tem a ver com nós hoje. E acontece isso, naquele ajuntamento, o povo está reunido ali no capítulo 8, para ouvir a palavra, e acontece a leitura da palavra, a explicação da palavra, e a aplicação também da palavra. E o que é que isso acontece? Isso traz choro. Que choro é esse? Choro pelo pecado. Traz choro pelo pecado, e eles dizem na leitura e na aplicação, eles dizem, olha, não chorem, não fiquem tristecidos, porque hoje é dia do... Hoje é dia do Senhor. E ele diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E depois do choro é gerada essa alegria, a alegria de Deus na vida desse povo. A gente viu isso no capítulo 8. Vimos também que a liderança reuniu-se, também depois desse ajuntamento, a liderança se reúne mais uma vez para se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Mais uma vez, temos cabeça de famílias, os cabeças das famílias, temos a liderança reunida, porque ouviram a palavra do Senhor, gerou um choro pelo pecado, gerou uma alegria, e agora eles estão mais cedo, eles estão querendo buscar mais Deus, estão querendo conhecer mais Deus, estão querendo se aprofundar mais na palavra de Deus, e o resultado qual é quando isso acontece? É uma restauração da vida espiritual, é uma restauração da vida religiosa de Jerusalém. Essas reuniões de estudo, se você observar o primeiro versículo que a gente leu no capítulo 9, começa dizendo no dia 24 deste mês, isso significa que essa reunião de estudo, meus irmãos, já acontecia há 24 dias. Imaginem, o povo 24 dias reunido, com sede de ouvir a palavra de Deus. Com sede de ouvir a palavra de Deus, o texto diz que em pé, eles se colocaram em pé, o texto diz que eles não saíram do lugar, como eu comentei domingo passado, eles não saíram do lugar, estavam em pé, da malva até o meio-dia, como disse o texto. E agora já percebemos que isso já dura 24 dias, irmãos. Havia fome da palavra de Deus. O estudo e a obediência à palavra de Deus, trouxeram a esse povo um poderoso reavivamento espiritual. Não temos nenhum outro relato bíblico de culto tão impressionante, irmãos, quanto esse culto aqui, que acontece no capítulo 8 e capítulo 9 de Elias. Quando o povo, pelo exemplo de seus livros, reúne-se durante um mês para estudar a palavra, e não só vem disso, mas também para acertar a sua vida com Deus. Quando buscamos, meus irmãos, o Deus da palavra, como disse Lutero, quando buscamos a palavra encarnada, e quando buscamos a palavra pregada, foi isso que Lutero disse, que existia o Deus da palavra, existia a palavra encarnada, existia a palavra de Deus, a palavra encarnada, e a sua palavra pregada. E quando a gente busca isso, isso produz em nós quebrantamento e exaltação a Deus. Então é isso que a gente vai ver nessa noite, quebrantamento e exaltação a Deus. Então o primeiro ponto está do versículo 1 ao versículo 5, e eu quero ver com você como é dado, como é que Neemias fala acerca desse quebrantamento espiritual do povo que voltou do cativeiro, quantos pontos aqui mais ou menos Neemias fala acerca do quebrantamento desse povo. E aí eu quero trazer cinco pontos para você acerca do quebrantamento do povo nessa primeira lição. Em primeiro lugar, o quebrantamento passa pela confissão diante de Deus. Temos um momento aqui no culto que temos colocado aos domingos que lê a lei de Deus, exo, capítulo 20, foi lido hoje, versículo 1 ao versículo 7, que nos revela o quanto somos pecadores, versículo 1 ao 17, que nos ensinam o quanto somos pecadores, o quanto Ele é um Deus de modo singular e nós não podemos adorar outros Deuses. E já foi pregado aqui sobre isso também alguns estudos bíblicos, que às vezes a gente até fala de Deuses que a igreja católica, os católicos criam, constroem, pegam as imagens, até estava dando um estudo no Centro Agudo que falavam, meus irmãos, que houve uma época que viu muitos africanos, e esses africanos, eles trazem com eles muitas imagens, imagens que significavam, por exemplo, Iemanjá, e outras imagens do Candorbré, do africano, e a igreja católica, no sentido de querer reunir esse povo, querer juntar esse um só povo, é o que a gente trata de ecumenismo, o que a igreja católica faz, pega as imagens que os africanos estão trazendo e dizem, olha, essa imagem aqui, Iemanjá, é muito identificada com Maria, então, Iemanjá, é Maria, e aí, a gente vê uma imagem, uma mulher só, sendo Nossa Senhora do Livramento, Nossa Senhora das Dores, e tantas outras Nossa Senhora, né, então, o catolicismo pega essas imagens, né, e, diz que essas imagens são santos, também, que estão dentro da igreja, para que abrace esse povo, e esse povo não seja uma religião dividida, mas seja uma só, essa é a ideia do catolicismo, e, a gente leu aqui, em Êxodo, no livro da lei, a lei que é dada a Moisés, que é dada ao povo de Deus, a gente lê, Deus dizendo que é um Deus zeloso, é um Deus que nós não deveríamos estar fazendo em margem escutada, e já foi pregado aqui, que às vezes, falamos muito também, na idolatria do católico, mas às vezes, os evangélicos, os que se dizem cristãos também, evangélicos, às vezes, temos ídolos também, dentro do nosso coração, como estamos estudando na quinta-feira, e muitas vezes, até queremos massagear esses tipos de pecado, queremos dar alguns nomes diferentes a esses tipos de pecado, como se a gente estivesse massageando, e estamos fazendo isso porque queremos acariciar o nosso pecado, estamos fazendo isso porque gostamos do nosso pecado, em vez de ter vergonha do nosso pecado, então, o catolicismo, ele é muito idólico, porque criei mares, e às vezes, a gente também acaba sendo idólica porque temos pecados dentro de nós, que nós também adoramos, que se tornam também ídolos, e foi lido nesta noite, em nossa liturgia do domingo, temos um momento de dizer perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados, porque a lei do Senhor não faz isso, os mandamentos do Senhor apontam para Jesus Cristo, aquele que vinha e que vinha cumprir a lei, aquele que ia viver a vida perfeita aqui na terra, porque nós não íamos conseguirmos viver, e aquele que ia pagar o preço na cruz, de modo que a justiça de Deus contra o pecado ia ser perfeitamente aplicado no seu próprio filho, e graças a Deus, porque em Cristo estamos perdoados justamente por isso, porque ele viveu uma vida perfeita e nós não vivemos e isso nos dá crédito quando confiamos nele como nosso representante legal, e ele pagou na cruz aquilo que a gente nunca ia conseguir pagar, por outro lado, a gente viu no estudo da quinta-feira que os ímpios vão pagar esse preço que Jesus Cristo pagou na cruz, por quê? Porque a palavra diz aquele que crê em Jesus está salvo, o que não crê em Jesus está condenado, morrer sem Jesus, pode ter certeza que a menina diz que serve o juízo e no dia do julgamento ainda que Deus vai cair sobre ele, porque morrer sem Jesus, as pessoas que morrem com Jesus ainda que Deus não permanece mais sobre eles, porque Deus agora diz que dá a nós que cremos em Jesus o poder de sermos tornados filhos de Deus então irmãos o primeiro lugar que é acerca do quebrantamento é que o quebrantamento ele precisa passar pela condição diante de Deus temos esse momento de condição de dizer perdão ao Senhor pelos nossos pecados um momento de pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e o que está acontecendo aqui em Neemias se você observar no capítulo 8 ou se você relembrar um pouco da pregação anterior Neemias capítulo 8 diz que o povo vai para o ajuntamento e vai de modo voluntário o povo vai porque está com sede de Deus o povo não está indo para o ajuntamento porque vai ter um pregador famoso o povo não é idólatra ao pregador o povo não está indo para o ajuntamento porque tem uma banda de louvor famosa o povo também não é idólatra a banda o povo está indo com fome de Deus para ouvir a palavra de Deus e o povo está ali como um só homem como disse o texto anterior e o povo está de orelhas atentos de orelhas em pé atentas sabendo que vão ouvir aquilo que Deus falou e revelou por meio da sua lei e depois que acontece isso esse choro e depois essa alegria invisível o que acontece em Neemias capítulo 8 a partir do versículo 13 começa uma festa a festa dos dois tabernáculos uma festa que dura sete dias e aí quando chega o oitavo dia esse povo está mais uma vez junto e chega ao capítulo 9 onde já está contando como 24 deste mês 24 dias já de ajuntamento de ouvir a palavra do Senhor e o que é que isso gera isso gera um quebrantamento e o que é que acontece o povo agora sai da festa aqui está durando é acontecendo a festa do versículo 13 Neemias 8 do versículo 13 até o 18 está acontecendo a festa do tabernáculo e agora no versículo 9 o povo chega a um arrependimento arrependimento profundo em amor de Deus o povo estava caminhando na festa e agora o povo sai da festa e do versículo 1 ao versículo 13 a gente observa que o povo agora está em jejum e o versículo 1 o nome diz no dia 24 3 no dia 24 deste mês se ajudaram os filhos de Israel com o que? com o jejum e pano de saco ou seja o povo está agora se apresentando diante de Deus com contrição arrependimento jejum pano de saco e traziam terra sobre si o povo sai da festa foram abastecidos nessa festa sete dias de ouvir a palavra do Senhor há uma palavra que foi pregada a palavra do Senhor e só pode gerar isso jejum pano de saco e terra sobre si o povo jejuou e cobriu com pano de saco o que isso significa? isso era um símbolo de condição jejuar se vestir de pano de saco trazer terra sobre si isso era símbolo de condição símbolo de arrependimento símbolo de profundo quebrantamento Senhor pecamos e pecamos quando é Tio o povo reconheceu irmãos o seu pecado é isso que deve acontecer no mundo é a gente ouvir a palavra do Senhor e responder com o choro choro pelos nossos pecados choro pelos pecados de nossos familiares choro pelo pecado de algum irmão na igreja que está em pecado choro pelos irmãos que estão disciplinados para que haja restauração e é claro em primeiro lugar choro pelos nossos pecados porque a palavra de Deus faz isso como eu disse em outro momento ela nos deixa nu nu no sentido de que revela o quanto somos pecadores quando a palavra de Deus é pregada de modo fiel de modo verdadeiro quando o sermão do pregador vem do texto do livro meus irmãos só pode gerar essa condição esse profundo senso de pecado então o reavivamento meus irmãos ele começa com choro com humilhação e quebrantamento diante de Deus isso não se lembra sabe por que segunda crônica capítulo 7 versículo 14 o Senhor diz olha se o meu povo depois que ele disse que se mandar pragas se mandar isso se mandar aquilo aí quando chega no versículo 14 ele diz se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e veja que não é só isso veja outra coisa que ele diz e se converter dos seus maus caminhos então então é o que Deus vai dizer se você fizer isso se você se humilhar se você orar se você vir buscar se você se abandonar seus pecados então eu ouvirei dos céus perdoarei seus pecados e salarei a sua terra sabe por que porque não podemos adorar o rei da glória antes de contemplarmos a triste realidade do nosso pecado tivemos alguns estudos bíblicos aqui na quinta-feira estamos estudando um estudo maravilhoso na quinta-feira convido os irmãos a comparecer e eu lembro que tem uma quinta-feira que que a irmã Elisabeth olhou assim pra mim a irmã Larissa olhou assim pra mim para a sua cabeça e o celebrante estava dizendo tudo estava dizendo eu não mereço eu não mereço tanto amor sabe irmãos a gente é elevado a esse senso elevado a esse momento de condição de quebrantamento quando a gente reconhece o quanto somos pecadores o quanto ferimos a santidade de um Deus que é santo que é justo isso pode nos levar a duas perguntas primeira pergunta qual foi a última vez não precisa responder mas pense sobre isso qual foi a última vez que você jejuou para se quebrantar diante de Deus qual foi a última vez que você quem sabe pensou meu Deus eu parece que estou com o coração um pouco duro eu parece que estou com pouca vontade de orar parece que eu não estou indo muito com muito compromisso com a igreja com o dia do Senhor Senhor me perdoa eu vou fazer mais orações eu vou jejuar mais Senhor pra que o Senhor me ajude a me quebrantar diante do Senhor quando foi que você tem feito isso qual foi a última vez que você jejuou também por causa dos pecados do povo de Deus essa pergunta parece que ainda é mais difícil pra quem não jejua nem pela sua intimidade com Deus quando foi que você fez isso diante de Deus pra ter um quebrantamento e quando foi que você fez isso pelo pecado do povo de Deus então irmãos em primeiro lugar o quebrantamento ele passa pela contrição dentro de Deus é preciso que haja em nós um quebrantamento um arrependimento um profundo senso de reconhecimento o quanto são os pecadores que estávamos mesmo debaixo da ilha de Deus que não havia nada de bomzinho em nós é preciso que a gente seja levado a isso sabe irmãos é preciso é necessário e a gente só é levado a esse quebrantamento de condição diante de Deus se acontecer conosco o que estava acontecendo aqui e o que estava acontecendo aqui leitura da palavra de Deus explicação da palavra de Deus e aplicação da palavra de Deus não há reavivamento despertamento crescimento se não for promovida pela palavra de Deus segundo lugar além do quebrantamento ter que passar pela condição diante de Deus em segundo lugar o quebrantamento passa por uma separação de tudo que Deus condena olhe para a sua bíblia versículo 2 capítulo 9 versículo 2 observe uma separação daquilo que Deus condena ou seja eu não posso também apenas dizer senhor eu pequei pequei contra ti pequei contra os irmãos não basta apenas eu dizer isso se eu também não abandonar os meus pecados em segundo lugar o quebrantamento passa por uma separação de tudo que Deus condena versículo 2 parte a os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos o povo de Deus o da linhagem de Israel se separa de todos os estranhos de quem não era povo de quem não era linhagem de Israel o povo se separa sabe irmãos depois de um profundo senso de pecado eu pequei depois de passar pela contrissão dentro de Deus só pode também haver isso quebrantamento irmãos deve envolver obediência quebrantamento envolve obediência em Jesus confiar sua lei observar não é não é só em Jesus confiar sua lei também precisa observar então o quebrantamento envolve também a obediência o povo toma a decisão de deixar todos aqueles que não eram da linhagem de Israel para se consagrar ao Senhor aqueles que não havia se convertido ao judaísmo não participavam dessa reunião eles não tinham a mesma fé e o mesmo Deus como é que eles iam participar dessa reunião de dizer Senhor eu perquei contra ti Senhor eu perquei contra a igreja contra o teu corpo quem é que vai ter essa quebrantamento irmão se não for o que o Espírito Santo convenceu se não for aquele que já foi tirado das ferras e colocado na luz aqueles que ainda estão na luz não vão ter esse momento de condição dentro de Deus não vai ter a questão de obediência a Deus então aqueles que não havia se convertido ao judaísmo não participavam dessa reunião eles não tinham a mesma fé e o mesmo Deus porque irmãos não há comunhão fora da verdade Hernandes Lopes ele diz aqui que o problema não é o problema aqui não é um problema racial não é problema de racismo vamos nos separar por questão de racismo Hernandes Lopes é uma questão teológica unir-se aos outros povos era transigir com a fé era aceitar o sincretismo o sincretismo é aquilo que eu já falei para vocês a respeito da igreja católica que aceita as imagens africanas coloca dentro da igreja católica para dizer que está é está é batendo muito igual com as imagens dos santos da igreja católica que aquilo também é da igreja católica e se abraça quem sabe para ter um crescimento no médico quem sabe para não ter mais uma religião dividida então unir-se aos outros povos era transigir com a fé era aceitar o sincretismo era uma espécie de ecumenismo é como eu já falei aqui outro dia né fui convidado para ir para uma reunião onde na reunião eu ia o pai ia fazer isso e depois eu ia trazer a palavra né isso se chama ecumenismo né até o nosso estatuto da igreja diz que a gente não deve participar dessas reuniões porque irmãos se você observar o salmo gostaria de dar uma olhada com você no salmo salmo você está em igreja vamos um pouquinho para frente salmo capítulo 1 não vou demorar para não demorar aqui alguns pontos que a gente temos para ver mas no salmo capítulo 1 se você observar você vai ver que não tem comunhão do justo com o ímpio não existe comunhão das trevas com a luz então o povo quando é levado ao cesto de que pecou de condição de Deus perdoa-se os nossos pecados o povo se concentrava o povo tinha obediência e isso estava acontecendo aqui e em salmo 1 você observa que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios esse homem que não anda no conselho dos ímpios ele está chamando esse homem de justo bem-aventurado o justo quem não anda no conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escanecedores o versículo 1 ele tanto mostra ele tanto mostra que o homem feliz é o homem que não faz isso que o ímpio faz ele tanto está mostrando que há sim uma separação entre o justo e o ímpio versículo 2 antes é o prazer estar na lei do Senhor e na lei do Senhor medita de dia 8 vê se não está muito parecido com o texto de Neemias capítulo 8 9 o povo já estava há 24 dias com fome da palavra do Senhor aqui o justo ele não tem prazer em andar no caminho dos pecadores em se assentar na roda dos escanecedores ele não vai pelos conselhos dos ímpios dos ímpios antes antes ou poderia ser outra coisa ele faz e o que faz é aqui antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia de noite versículo 3 vai dizer que o justo é como a árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cujo folhagem não ruste tudo o quanto ele faz será bem sucedido para o Senhor não mente e está aqui o que o justo faz e o que acontece na vida do justo ele é como a árvore plantada plantada junto a corrente de águas que no devido o tempo dá o seu fruto ou seja ele não deveria o tempo vai dar o seu fruto sua folha não vai murchar e aí ele diz tudo o que ele for fazer tudo o que ele for fazer ele será bem sucedido sabe por que? porque ele não vai pelos conselhos dos índios mas tudo o que ele faz é meditando na palavra do Senhor dia e noite ele faz em obediência ele ama os mandamentos do Senhor ele se deleita nisso o próprio Jesus diz que aqueles que são verdadeiramente seus discípulos guardam os seus mandamentos se você for concluir a leitura desse salmo você vai ver que o contrário é com os ímpios os ímpios não são assim ou seja não são não são árvores plantadas juntas correntes que não deviam ter que dar o seu fruto e sua folha do murcho veja como são os ímpios não são assim são porém com uma palha que o vento despeça por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos pois o senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerão o caminho dos justos o senhor conhece e o caminho dos justos é o céu porque Cristo não é porque ele é bonzinho ou porque merecia mas porque ele creu que Cristo era suficiente Cristo foi perfeito na sua vida que viveu aqui sem pecado e Cristo foi perfeito também que Deus agradou também como disse Isaías 53 Deus agradou moer o seu filho o seu filho foi morrido na cruz no nosso lugar então veja que comunhão tem aqui dos justos com o ímpio até o final é diferente o caminho dos justos o senhor conhece o caminho dos ímpios o senhor o caminho dos ímpios perece a Bíblia diz que os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos se você olhar também eu convido você para a 2ª Coríntia lá no Novo Testamento pode pular alguns livros aí 2ª Coríntia lá no Novo Testamento 2ª Coríntia 2ª Coríntia capítulo 6 do 14 2ª Coríntia capítulo 6 do 14 ao 18 diz assim a palavra do Senhor não não voes punhais em julgo desigual com os incrédulos porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade ou que comunhão da luz com as trevas que harmonia entre Cristo e o maligno ou que união do crente com o incrédulo que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos porque nós somos o santuário do Deus vivente como ele próprio diz habitarei e andarei entre eles serei o seu Deus e eles serão meu povo por isso retirai-vos o retirai-vos aqui é muito parecido e nos lembra de novo o que o povo fez aqui o povo se separou dos espanhos o povo que era da linhagem de Israel se separa do povo que não era da linhagem de Israel não tem como se o Senhor diz que se você for entregar sua oferta aqui e você tiver com a obra do seu irmão vai primeiro se concentrar com o seu irmão e vem entregar sua oferta se o Senhor diz a um crente que está brigado com a esposa que suas orações podem ser interrompidas imagina como é que é a situação daqueles que estão tentando unir as trevas fazer sociedade das trevas com a luz por isso retirai-vos do meio deles separai-vos diz o Senhor não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei vocês não toquem em coisas impuras vocês se separem dessas coisas impuras se atirem no meio deles que eu vou ouvir vocês versículo 18 serei vossos pais se vocês quiserem isso serei vossos pais e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso voltando para Neemias Neemias capítulo 9 o povo está em grande quebrantamento em primeiro lugar no quebrantamento existe uma constrição dentro de Deus em segundo lugar o povo se separa de tudo aquilo que Deus condena quebrantamento envolve obediência em terceiro lugar o quebrantamento passa pela confissão de pecado irmão Marivaldo leu um salmo no início salmo 32 que diz feliz é o homem que tem seu pecado perdoado salmo 32 se você leu o salmo 51 Davi está confessando seu pecado e diz ainda que pecado já concedeu a sua mãe então em terceiro lugar o quebrantamento passa pela confissão do pecado eu quero que você olhe para o versículo 2 capítulo 9 versículo 2 parte B a parte A já disse que os galinhados de Israel se apartaram de todos os estranhos a parte B diz que puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais o povo que antes estava em pé e já estava há 24 dias se alimentando da palavra do Senhor o povo agora está em pé para confessar os seus pecados isso só pode vir isso só pode ser promovido pela palavra de Deus poderia eu me lembro aqui mais uma vez já compartilhei com os irmãos mas eu me lembro aqui que alguns teve uma irmã aqui que antes de eu estar pregando na casa dela e antes de eu terminar a pregação ela levantou os braços e disse que ela entregava a vida de Jesus foi bem interessante a mesma coisa aconteceu na cadeia pública não sei se Marivaldo conseguiu perceber mas na segunda-feira quando a gente pregava o menino no final que eu fui fazer o apelo ele não deixou terminar o apelo direito as suas mãos já estavam pela grave da cadeia estendendo assim ele só via a ponteira assim dizendo eu quero eu quero eu quero quando ouvimos a palavra de Deus irmãos pregada de modo fiel a palavra de Deus tem poder para nos gerar fé e esse povo agora se puseram em pé e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade dos seus pais quando somos iluminados pela verdade deixando de nos justificar e então reconhecemos nossos pecados e ainda reconhecemos os pecados dos outros dos nossos pais como diz a gente os erros se impede e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais a confissão dos irmãos é o maior sinal do arrependimento provérbio 28 13 diz o que encobre as suas transversões jamais prosperará mas os que as confessam e deixam acho interessante que esse versículo não só nos ajuda a dizer que precisamos confessar senão a gente não vai prosperar senão a gente não vai prosperar e nem vai alcançar misericórdia mas ele diz confessa e deixa alcançar misericórdia e percebemos aqui que a culpa ela é comunitária também se você olhar para Neemias capítulo 1 versículo 6 Neemias ele diz faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel Neemias está fazendo confissão pelos pecados dos filhos de Israel os quais temos cometido contra ti ele se inclui também dizendo pois eu e a casa de meu pai temos pecado e Neemias capítulo 9 versículo 2 o povo todo está de pé agora confessando seus pecados e as iniquidades de seus pais veja que a responsabilidade ela é coletiva às vezes tem irmãos que diz eu fiz isso eu já ouvi algum irmão dizer eu fiz isso e eu estou de acordo com a palavra de Deus e não devo nada a ninguém e essa pessoa não estava de acordo com a palavra de Deus essa pessoa não estava com arrependimento e essa pessoa ainda achava que não tinha ferido também os irmãos a responsabilidade é coletiva não podemos nos isolar como fôssemos crentes sozinhos somos uma família a vida sempre nos trata como família um rebanho como um corpo quando um membro sofre a palavra de todos se entestecem com ele quando um membro cai os outros devem corrigi-lo com um espírito de brandura garota 6 versículo 1 diz irmãos se alguém for surpreendido em alguma falta ele está dizendo que não é só nós entre nós se alguém for surpreendido em alguma falta vós pessoas espirituais corrigem-o com espírito de brandura e aí guarda-te para que não sejas também tentado o próprio versículo diz que a gente deve corrigir agora diz que deve ser com brandura né você deve fazer isso quem é espírito né e também a palavra do senhor também exorta aquele que vai corrigir dizendo tu também tem cuidado para tu também não ser tentado mas veja que a culpa também é coletiva então meus irmãos é o quebrantamento também deve passar pela confissão do pecado certo precisamos confessar nossos pecados e às vezes até para a igreja mesmo em quarto lugar o quebrantamento é produzido pela leitura da palavra de Deus isso aqui eu já disse várias vezes e reforço olhando para o versículo 3 versículo 3 levantando-se no seu lugar leram no livro da lei do senhor seu Deus uma quarta parte do dia em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o senhor seu Deus a palavra produziu quebrantamento quando a palavra de Deus é lida quando a palavra de Deus o texto que foi lido é explicado o texto que foi lido é aplicada como a gente viu então os corações se derretem se você olhar também para o capítulo anterior versículo 8 e 10 Neemias capítulo 8 versículo 8 e 10 o texto diz leram o livro na lei de Deus claramente dando explicações de maneira que entendesse o que se via Neemias que era o governador e era o sacerdote e escriba e os levitas que ensinavam todo o povo e disseram este dia é consagrado ao senhor o vosso Deus pelo que não proteeis nem choreis porque todo o povo chorava ouvindo a palavra as palavras da lei o povo chorava o povo tinha o senso de arrependimento de culpa de pecado diz que imagine comer carne gorda tomar bebidas doces e ver as poções aos que não tem nada preparado para si ou seja o povo é orientado também pela palavra de Deus o povo nessa orientação tem arrependimento o povo nessa orientação da palavra de Deus é gerada agora a necessidade de levar porção também para os seus irmãos que estão em necessidade sentir a dor também do seu irmão né e ele continuou dizendo porque este dia é consagrado ao senhor portanto não vive em 26 porque a alegria do senhor é a vossa força irmãos precisamos resgatar a supremacia da escritura e a primazia primazia da pregação na igreja o evangelho como disse Paulo é poder de Deus para a salvação de todo o que crê a bíblia diz em Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus Paulo diz que só há um evangelho de modo que se alguém chegar com o outro seja amátil precisamos expor a palavra com fidelidade com lágrimas e no poder do Espírito como eu orei aqui o senhor nos ajuda intervém senão é apenas um homem falando a proclamação da palavra produz mudança na vida do indivíduo e mudança na vida do povo em quinto lugar ainda olhando para o quebrantamento só um povo que se levanta do quebrantamento pode exaltar a Deus de modo digno só um povo que se levanta do quebrantamento somente esse povo que chorou que se arrependeu que pediu perdão pelos seus pecados perdão pelos pecados dos outros que teve também obediência mudança de vida somente esse povo pode exaltar a Deus de modo digno somente versículo 4 versículo 5 Jesua Bani Candimiel Serbanias Bunis Cerebias Bani e Kenani se alguém estiver procurando nome para colocar no filho na filha viu nem mesmo está cheio de nomes ali para ajudar se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor veja o povo está clamando em alta voz ao Senhor seu Deus esse seu Deus irmãos o Deus que entregou a lei a eles seu Deus os levitas Jesua Canimiel Bani Asamnéia Cerebias Obias Cerebanias e Betaias disseram levantai-vos bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade então se diz bendito seja o nome da tua glória que ultrapassa o que irmãos todo bendizei e todo louvor a sua glória a sua glória ultrapassa todo bendizei e todo louvor só um povo que se levanta do quebrantamento pode exaltar a Deus do modo digno também a gente sabe irmãos que quando Jesus morreu na cruz a Bíblia diz que o véu se rasgou para os ímpios o véu o véu ainda existe para os ímpios a Bíblia diz que é Jesus que é nosso reconciliador com Deus se não temos Jesus a Bíblia diz que estamos sem Deus no mundo não temos contato com Deus nem muito menos vamos poder se não tivermos em Cristo oferecer a Ele é bendizei ao seu santo nome e oferecer louvor a Ele e esse povo que se levanta do quebrantamento diz bendito seja o nome da tua glória que eu te apasse todo o bem piseio só os que choram pelos seus pecados podem se alegar em Deus só os que se humilham em diante de Deus podem ser restaurados por Deus vemos irmãos a glória de Deus quando molhamos os nossos olhos nas lágrimas do arrependimento os levitas tem uma visão gloriosa da transcendente majestade de Deus bendito seja o nome da tua glória que eu te apasse todo o bem dizendo então do versículo 1 ao versículo 5 a gente disse a nossa primeira missão que o quebrantamento do povo ele passou pela confissão diante de Deus o quebrantamento passa por uma separação de tudo aquilo que Deus condena o quebrantamento passa pela confissão de pecado em 4 lugar o quebrantamento é produzido pela palavra de Deus não tem como a gente tentar inventar outras coisas aqui é pela palavra de Deus e por outro esse povo que passa por esse quebrantamento é um povo que pode exaltar a Deus de modo digno o restante dos versículos versículo 6 ao 18 ao 15 perdão eu quero ver com você a exaltação a Deus em primeiro lugar olhe para o versículo 6 Neemias vai trazer para a gente a majestade de Deus é esses versículos exaltam né exaltam seu poder e descrevem seus gloriosos feitos então vejamos aí em primeiro lugar Deus é o criador versículo 6 só tu és Senhor vê que tem tudo a ver né irmãos com o que já vimos na seca do quebrantamento vocês acham que o incrédulo não vai ter essa noção não vai então o povo que passou pelo quebrantamento ele está agora exaltando a Deus só tu és Senhor tu fizeste o céu o céu dos céus e todo o seu exército a terra e tudo quanto nela há os mares e tudo quanto há neles e tu os preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora quando a Bíblia afirma que Deus é criador ela está destruindo as bases do ateísmo fala Hernandias Novos as bases do ateísmo agnosticismo panterismo ideísmo a Bíblia está combatendo também a evolução teística aquilo está combatendo a eternidade da matéria e a evolução das espécies e eu postei no grupo da igreja hoje um vídeo de Adriano Soassuna embora a gente tenha que olhar e ver que ele foi um grande artista no filme Alto da Compadecida a gente também tem que olhar e dizer que também não é bíblico que a gente vê ali em Alto da Compadecida mas mas Adriano Soassuna ele a gente pode também pegar algumas coisas que a Bíblia aprova com o que ele fala por exemplo ele vai falar sobre a evolução eu postei um vídeo não sei se os irmãos viram mas ele vai falar sobre ele pega um exemplo lá de um pegador pegador de roupa de madeira ele diz olha o homem eu não sei quem fez isso aqui mas o homem fez isso aqui e quando a gente aperta abre e quando a gente solta fecha uma coisa espetacular e ele diz eu quero ver um macaco fazer um negócio desse né então ele está fazendo uma defesa ali contra a ideia da evolução de que a gente vê de repente os macacos e a gente vê que um povo que conhece a palavra de Deus que é movido por Deus um povo que tem cedo de Deus como que dá a palavra de Deus um povo está dentro tu és o Senhor tu fizeste o céu o céu dos céus e todos os exércitos a terra e tudo quanto nela há os mares e tudo quanto há neles e tu os preserva a todos com vida e o exército dos céus que adora essa é a verdade infalível de Deus Gênesis já nos fala sobre isso Hernando de Avó diz que Deus criou o mundo físico e também o mundo espiritual e temos aqui uma ilustração que diz o seguinte que em uma perseguição preste atenção aos cristãos na França um ateu chegou a uma vila e abordou um camponês cristão dizendo um ateu chega na vila já com intuito de perseguição e vai abordar um cristão e ele diz o seguinte o ateu eu vim aqui para rasgar sua bíblia queimar o tempo da sua igreja e banir da sua mente essa toda ideia de Deus o camponês com a ousadia de um grande homem respondeu o cristão né respondeu o senhor pode rasgar minha bíblia e até queimar o tempo da minha igreja mas antes de o senhor banir da minha ideia da minha mente a ideia de Deus primeiro o senhor terá de apagar as estrelas do firmamento porque enquanto elas brilharem anunciar de ano a glória de Deus para você para você fazer isso para você me convencer para você fazer isso você pode até queimar minha bíblia você pode até queimar o tempo da igreja porque quero ver o que você vai dizer acerca das estrelas porque para você banir essa ideia da minha mente você vai ter que apagar todas as estrelas porque quando eu olho para ela anuncia a glória de Deus é isso que diz o salmo 19 os céus programam a glória de Deus em segundo lugar meus irmãos em primeiro eu falei para os irmãos que Deus é criador estamos vendo o ponto da exaltação a Deus em primeiro lugar Deus é criador segundo Deus é o preservador da vida olha ainda para o versículo 6 o versículo 6 nos diz que só tu é senhor tu fizeste o céu o céu dos céus e todo o seu exército e a terra e tudo quanto nela há os mares e tudo quanto há neles ele está falando de que Deus é criador e agora nessa outra parte ele diz tu os preservas a todos com vida irmãos é Deus que preserva a vida ele não só é criador de todas as coisas mas é ele que sustenta todas as coisas ele é que faz a semente brotar e assim renova a face da terra é só ler salmo 104 versículo 30 atos 17 25 28 Deus é que nos dá a vida Deus é que nos dá a saúde Deus é que nos dá o alimento a proteção e a paz ele é que dá a chuva e o sol Deus não é como o relógio orelho que dá a corda no relógio e vai embora ele está presente e atua na obra da criação ele é o Deus que alimenta os pássaros que veste as flores que abastece as fontes e enche a terra da sua bondade dele vem o pão que está em nossa mesa a saúde para saborearmos o pão e a força para a gente trabalhar irmãos por isso que eu acho uma grande falta chegar ao dia do Senhor vocês que seriam isso em terceiro lugar ainda olhando para o versículo 6 o versículo 6 já nos mostrou que ele é o Criador essa é a exaltação a Deus ele é o Criador ele é quem preserva a vida ele também é o Senhor no final do versículo diz o exército dos céus que adora sabe por quê? porque ele é o Senhor ele é o soberano Senhor do universo irmãos ele está assentado no trono na sala de comando do universo ele é quem dirige a história e governa as nações ele é quem levanta reis e destruna reis ele é quem levanta reis e abate reis ele é o dono proprietário absoluto de todas as coisas ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade ele está no trono e o cordeiro está com o livro da história nas mãos a história não está à deriva nem caminho para o caos mas está segura nas suas onipotentes mãos chegam para Davi no salvo 11 e diz corre Davi corre para o monte como pássaro porque os teus inimigos estão armados até os dentes corre para o monte como pássaro e Davi diz eu não vou correr porque o senhor é meu refúgio eu não vou correr porque o meu senhor está do seu sublime e alto ele está governando todas as coisas em Deus alguém já disse que não há nada aqui na face desse planeta que o senhor não possa dizer isso aqui não é em quarto lugar Deus é aquele que elege soberanamente um povo para si olha o versículo 7 tu és o senhor o Deus que elegeste Abraão quando eu li no início eu li Abraão que a gente tem o costume de ler Abraão mas primeiro ele quer lembrar do nome Abraão lá do litigênese o Abraão que se tornou depois Abraão então o que a gente observa é que é ele que elege de modo soberanamente um povo para si a eleição divina soberana graciosa livre incondicional cristocêntrica e proposital Deus nos escolheu em Cristo como a gente falava aqui quinta-feira não foi a gente que escolheu Cristo foi ele que nos escolheu a irmã Elisabeth até lembrou disso isso desde a eternidade então meus irmãos Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis ele nos escolheu ele nos escolheu desde o princípio para a salvação mediante a santificação do espírito e a fé na verdade Deus 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 não nos elegeu porque previu que a gente ia crer nem porque éramos santos bonzinhos ou porque praticávamos boas obras cremos porque ele nos elegeu fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis fomos criados em Cristo para as boas obras e não por causa das boas obras tu és o Senhor o Deus que elegeste Abraão em quinto lugar Deus é aquele que chama de modo eficaz versículo 7 depois dele dizer que ele é o Senhor que elege Abraão ele diz e o tirarte de o dos caldeiros o que ele significa que Deus tirou Abraão que Deus tirou Abraão de o dos caldeiros e quem era o dos caldeiros então a gente observa aqui que Deus não apenas elegeu Abraão mas Deus tirou de o dos caldeiros se isso significa que Deus tirou da sua idolatria Deus tirou dos seus ídolos Deus mudou seu coração seu caminho sua vida seu futuro sua eternidade por isso o chamado de Deus é eficaz eu digo também que é irresistível por isso que é eficaz há um chamado eterno irmãos e outro interno mas o chamado interno é eficaz Romanos 8 versículo 30 diz que e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou então veja que o chamado do Senhor todo aquele que é eleito é chamado de modo eficaz João 10 versículo 27 o Senhor também diz que as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz que Cristo conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas também o seguem o mesmo Deus que chama abre também o coração a bondade de Deus irmãos é que nos conduz ao arrependimento a fé salvadora é dom de Deus na verdade tudo provém de Deus ele tira Abraão ele tira Abraão de U dos caldeiros e ele continua fazendo isso também ainda hoje em sexto lugar Deus é aquele que transforma o pecador versículo 7 continuando a leitura diz e me puseste por nome Abraão Deus é aquele que transforma o pecador Deus pega Abraão e transforma em Abraão Deus mudou o nome de Abraão que significa grande pai para Abraão que significa pai de uma grande nação Abraão esperou 25 anos irmãos até Isaac nascer e depois a gente vê que Deus mandou Abraão sacrificar Isaac Abraão confia que Deus poderia ressuscitar o seu filho Deus então lhe prometeu uma descendência numerosa como as estrelas do céu nós que cremos em Jesus somos filhos de Abraão nesse sentido todos os remitos em todos os lugares em todos os tempos são filhos de Abraão Deus muda meus irmãos Abraão para Abraão Deus muda a nossa sorte Deus muda a nossa vida Deus muda o nosso coração o poder não vem de nós não vem de dentro o poder não vem do homem o poder vem do alto o poder vem de Deus em sétimo lugar vou mandar para você depois esses pontos no grupo da igreja em sétimo lugar Deus é fiel para cumprir suas promessas lembrando que estamos estudando o ponto exaltação a Deus versículo 8 achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança para dares a sua descendência a terra dos cananeus dos eteus dos aborreus dos perizeus dos jebuseus e dos jirtaseus e cumpriste as tuas promessas porquanto és justo Deus achou o coração de Abraão fiel e o que é que Deus faz Deus faz uma aliança com Abraão isso significa que Deus vela pela sua palavra a incumprir a palavra do Senhor diz que passa o céu e a terra mas a sua palavra não passará o Palavão diz também que ele não é homem para mentir mesmo quando somos infiéis Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo estamos meus irmãos uma relação pactual com Deus ele prometeu ser o nosso Deus e o Deus de nossos filhos para sempre Deus prometeu a Abraão a sua descendência bênçãos pessoais nacionais e universais Deus é fiel para cumprir a sua promessa em oitavo lugar Deus é aquele que liberta o seu povo da aflição versículo 9 viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouviste o cramor junto ao mar vermelho isso significa que Deus vê que Deus ouve e que Deus intervém ele é o Deus presente que se importa conosco ele viu o texto diz que ele viu a aflição do povo no Egito o texto diz que ele ouviu essa aflição esse cramor e o que ele faz o texto diz que ele desceu e libertou com a sua forte mão poderosa se você observar nesse texto esse texto está cheio de ações de Deus para com o seu povo escolhido está cheio de ação que diz viste ouviste fizeste dividiste lançaste guiaste desceste falaste deste juraste está cheio de palavras assim cheios da intervenção do Senhor para com o seu povo Deus ainda continua libertando irmãos quebrando as cadeias e desperdaçando os ferrores de ferro ele ainda continua abrindo as portas de bronze e trazendo o seu povo para um lugar espaçoso e não no lugar Deus é aquele que opera milagres para revelar o seu poder versículo 10 e 11 fizeste sinais de milagres contra o faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra porque da sua terra porque soubesse que os trataram com soberba e assim adquiriste renome como hoje se vê dividiste o mar perante eles de maneira que o atravessaram em ser lançado também está cheio das ações do Senhor lançado e os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas Deus não apenas tirou o seu povo da escravidão mas derrubou os deuses do Egito enviando sobre a terra de faraó dez pragas cada praga irmãos foi dirigida contra uma dignidade do Egito Deus estava revelando por meio dos milagres o seu poder ele continuou mesmo ele continuou abrindo caminhos na tormenta e apontando-nos o rumo certo quando nos encontramos num beco sem saída em décimo lugar olhe para o versículo 12 Deus é aquele que guia o seu povo em sua presença guiaste-os mas uma ação do Senhor guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo para lhes aluniar o caminho por onde haviam de ir tanto a coluna de fogo quanto a coluna de nuvem eram símbolos da presença de Deus com o seu povo Deus nunca deixou o seu povo sozinho a presença de Deus protege aquece refrigera e orienta ele esteve guiando o seu povo com sua presença a coluna de fogo se a gente olhar para a coluna de fogo aquecia no frio do deserto e lhes aluniava o caminho a coluna de nuvem refrescava-lhes o calor do deserto e lhes dava refrigério nas caminhadas de um dia o Senhor meus irmãos está conosco sempre sua presença é o nosso alento para a caminhada da vida até entrarmos na terra prometida asaf asaf que vai falar lá no salmo setenta e três aquele que diz que quase resvelou o pé quando começou a olhar só para um lado e o lado que ele estava olhando era o conhecimento dos ímpios mas quando o asaf entra na presença de Deus ele começa a entender aquilo que está lá no salmo um que os justos eles serão salvos mas os ímpios não permanecerão na congregação dos justos e asaf diz no versículo 23 e 24 tu me seguras quando asaf entende sabe que é Deus que guia quando asaf entende que ele estava no lado do melhor que era o lado de Deus e não no lado dos ímpios asaf diz tu me seguras pela minha mão direita tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória em décimo primeiro lugar só tenho mais dois pontos Deus é aquele que fala ao seu povo por meio da sua palavra versículo 13 e 14 desceste sobre o monte Sinai do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos leis verdadeiras estatutos e mandamentos bons o teu santo sábado lhe fizeste conhecer preceitos estatutos e leis com intermédio de Moisés teu servo lhe mandaste Deus fala do céu e desce para falar com o seu povo com letras de fogo na pedra o dedo de Deus escreveu as tábuas da lei Deus deu juízos retos leis verdadeiras estatutos e mandamentos Deus fala pela palavra ele trouxe sua palavra a Moisés Esde e os levitas estão nesse momento lendo a palavra ao povo isso podemos dizer que hoje a maior necessidade da igreja é a palavra de Deus o Senhor continua falando ao seu povo pela sua palavra essa semana semana passada a gente lembrava né conversando com o irmão Marivaldo sobre a pregação lá na cadeia pública a gente lembrava do rico que foi para o inferno e do mendigo que foi para o centro de Abraão para o lugar de consolo e aquele que estava no inferno uma das coisas que ele insiste que ele pede já pediu algumas coisas e no final ele pede para que voltasse e dissesse aos seus irmãos para que seus irmãos tivessem testemunho daquilo e não fosse também para o inferno não fosse também para o lugar dormindo em chamas onde ele estava e Abraão de lá de cima diz olha eles ou seja os vivos os que ainda não morreram vocês que estão vivos né se eu não me engano ouvimos aqui essa semana né quinta-feira falava que a decisão tem que ser urgente tem que ser hoje né então ele diz olha os vivos considerem ouçam Moisés e os profetas quem é Moisés e os profetas o livro a lei o antigo testamento a bíblia hoje para nós ouçam sabe por que irmãos porque só tem como promover arrependimento despertamento se for promovido pela palavra de Deus não devemos buscar outras vozes outras fontes nem novas revelações bata-nos a infalível inerrante e suficiente palavra de Deus em décimo segundo e último lugar Deus é aquele que provee sustento para o seu povo versículo 15 pão dos céus lhes deste na sua fome e água da rocha lhes fizeste brotar na sua seia e lhes disseste que entrasse para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dá cerca de dois milhões de pessoas irmãos estavam perangulando pelo deserto com crianças velhos e animais e o salmo 105 verso 40 o salmo 728 verso 24 havia promessa de que a roupa não envelhecerá no corpo a sandália não envelhecerá nos pés da rocha brotará água do céu cairá maná e condolizes ou seja Deus é aquele que prover sustento para o seu povo Deus sustentou seu povo com abundante provisão precisamos confiar meus irmãos no provedor mais do que nas provisões Deus provê as bênçãos temporais e dá graciosamente a terra prometida eu quero concluir dos meus irmãos que é tempo da igreja reunir-se sob a palavra de Deus para renovar sua aliança com o Senhor temos muitas igrejas que tem se desviado da palavra de Deus que tem se afastado da palavra de Deus temos até igrejas que dizem que são fieles mas que em dias da semana não é para levar vida temos igrejas que em dias da semana estão fazendo chamam de culto onde não tem pregação precisamos orar por essas igrejas precisamos orar pela nossa para que a nossa permaneça dando primazia a palavra do Senhor em segundo lugar precisamos ter esse senso da glória de Deus em nossos cultos será que nos cultos estamos tendo arrependimento será que nos cultos estamos tendo confissão de pecados será que no culto estamos dando a adoração devida será que no culto estamos tendo a percepção clara de quem é Deus e o que Ele faz o que Ele fez e o que Ele pode fazer com nós em terceiro lugar precisamos olhar para o passado e ver as lições da história pois o mesmo Deus que fez Ele faz e fará maravilhas na vida do seu povo amém